Olá estranhos, tudo bom com vocês no dia de hoje? Finalmente eu comecei a assistir Lucifer, né? Gente do céu, juro pra vocês, nunca teve uma série tão indicada pra mim quanto Lucifer. Sério, todo mundo ficava pra mim, Aline assiste Lucifer, Aline assiste Lucifer. Toda vez que eu pedia pra alguém me indicar uma série, o pessoal ficava, Aline, você já viu Lucifer? Lucifer, assista Lucifer, pelo amor de Deus! Eu tava muito curiosa pra essa série, eu tava com muita expectativa. Então no vídeo de hoje eu vim falar sobre essa série um pouquinho pra vocês. Tudo que eu falar é baseado na primeira temporada, que foi só o que eu assisti até agora. Como já é de praxe, eu fiz uma enquete aqui na comunidade, perguntando se vocês já assistiram a série pra saber se eu faço vídeo com spoiler ou não. E como tava muito dividido, algumas pessoas assistiram e outras não, vamos fazer o seguinte. Aqui no comecinho eu vou fazer um vídeo sem spoiler, então pode assistir tranquilo. E lá pro finalzinho eu vou fazer com alguns spoilers, mas bem rapidinho. Então eu vou colocar aviso aqui, pode assistir o vídeo tranquilamente. Lucifer conta a história, sim, do capeta, do diabo, do capetão, como você quiser chamar. E é do próprio capeta mesmo. Só que calma que a série não é da forma que você está pensando e que eu provavelmente pensava também. O Lucifer, ele tá cansado da sua vida no inferno, de castigar as pessoas e tal. E ele resolve passar umas férias na Terra, mais precisamente em Los Angeles. Só que depois de uma mulher morrer na sua frente, ele acaba questionando um pouquinho porquê essa mulher foi assassinada. E aí ele conhece a detetive Chloe. E aí o Lucifer começa a trabalhar com a polícia para desvendar alguns homicídios. Assim, é bem estranho, eu sei. Eu tinha um preconceito gigantesco com essa série, pelo nome, sim. Porque eu falava, gente, Lucifer, eu vou assistir uma série do capeta? Eu não quero assistir uma série do capeta. E aí todos os meus preconceitos sumiram da minha cabeça depois que eu assisti o primeiro episódio. Porque ela é completamente diferente do que eu pensava. Talvez, se você segue alguma religião, provavelmente você deve ter muito preconceito com o nome dessa série, com essa série. Mas, cara, desliga toda essa sua mente religiosa que você tem em vastos de uma série que não é da forma que você pensa. Lembre-se que é apenas ficção. Porque acreditar que o diabo é bonzinho de acordo com uma série de ficção é a mesma coisa de acreditar que o Mark Ruffalo viram Hulk na vida real. Eu gostei bastante da série. Tô bem ansiosa pra segunda temporada, pro que vem a seguir. Porque o último episódio da primeira temporada aconteceu um negócio lá no final que eu fiquei como assim. Então eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer. Mas, como eu já falei 500 vezes já nesse vídeo, eu achava que a história era completamente diferente. Então eu acho que eu fui com muita sede ao pote, podemos dizer assim. Eu gostei bastante da série, mas eu acho que eu não me apaixonei ainda como as pessoas, tipo, melhor série do mundo e tal. Sim, é uma série boa, mas talvez eu esperava alguma coisa diferente, alguma coisa, sei lá. Eu achava que era uma série mais sobrenatural e tal, os anjos e demônios, esse tipo de coisa. Mas tá mais pra uma série de investigação criminal, uma série policial e tal. E não estou reclamando, porque eu amo série policial. Só que eu não pensei que era esse tipo de série que eu ia assistir. Não sei se isso vai mudar, mas pelo menos foi o que eu vi na primeira temporada. O pessoal foca mais nesse negócio de descobrir os crimes e tal. E anjos e demônios é só uma coisa à parte na série, não é o foco central da série. Claro que tem, né? Porque o Lúcifer não é o capeta, então é claro que tem o bagulho de anjos e demônios. Mas não da forma que eu pensava. A série tem todo o foco na humanização do Lúcifer e toda a ligação dele com a detetive Chloe. Que é claro, ele já tá todo apaixonadinho por ela. Mas a Chloe parece que é a única pessoa do mundo que não cai nos encantos dele. Deixando ele ainda mais maluco por ela, né? Tipo, curioso porque algumas coisas acontecem quando ele está perto dela. Então ele começa a descobrir sentimentos que ele nunca teve. Eu sabia que eles iam de alguma forma querer humanizar o Lúcifer. Só que eu acho que ia demorar um pouquinho mais, mas desde o primeiro episódio eles já estão focando nisso. De fazer ele ser bonzinho e tal. Eu sei que eu sou uma pessoa que gosta das coisas ruins. Porque nas séries eu acho que elas são sempre mais interessantes quando tem ruindade. Quando tem um monte de coisa meio assim. Porque dá aquela emoção, sabe? E faz a gente gostar do personagem depois. Quando o personagem começa a se redimir, quando ele começa a mudar. Ver esse crescimento e esse amadurecimento dos personagens é uma coisa que eu gosto muito. Só que na série eles já colocaram o Lúcifer humanizado logo de cara. Então foi uma coisa muito rápida. Uma coisa que eu esperava que ia demorar um pouquinho mais, mas tudo bem. Porque você já começa... Nossa, o Lúcifer tava fazendo um monte de maldade. Mas no segundo episódio ele já tá um chuchuzinho. Mano, algo que eu gostei muito é que a série é muito engraçada. E eu não esperava que eu ia dar tanta risada nessa série. E ela junta duas coisas que eu gosto muito. Que é comédia e ação. Eu adoro série de ação misturada com comédia e tal. Que não deixa aquela coisa muito séria. Mas também não deixa aquela coisa engraçada, forçada. Então eu gostei muito da comédia dessa série. Ela é na medida certa. O Lúcifer é um personagem muito irônico. Ele é muito engraçado. É um cara que parece que não tá nem aí pra ninguém. Ele me lembrou muito o Damon Salvatore de The Vampire Diaries. Lá nas primeiras temporadas. Eles são muito parecidos. Uma das coisas que eu porria de rir é quando ele falava que é o diabo. E as pessoas não acreditam. Ele fica tipo, sim, eu sou o capeta. Sim, eu sou o diabo. E as pessoas dão risada na cara dele. Principalmente a Chloe, né? Toda vez que ele fala que é o diabo, a Chloe fica com uma risadinha torta pra ele. Assim, ah tá, o que mais então? Seu irmão é um anjo? Ah, você conhece Deus? Esse tipo de coisa. Ela adora tirar o sarro dele. E é muito engraçado. Porque ele tá falando a verdade e ninguém acredita. O problema pra mim é que eu achei as coisas muito óbvias. Eu descobri praticamente todos os crimes que aconteceram na série. Todos os homicídios. Eu ficava pensando, tá, foi fulano que matou. É meio óbvio. Não sei se é porque eu já assisti muito filme e série de investigação. Que é o meu tema preferido de série e filme. Mas, eu não sei. Eu descobri tudo. Acho que só teve um ou dois casos que acabam me surpreendendo. Mas eu achei as coisas que aconteceram muito óbvias. E no final do vídeo eu vou falar algumas dessas coisas que eu achei óbvias, tá? Então, foi a minha primeira temporada gostosa de assistir. Mas, não foi nenhuma surpresa pra mim. Em contrapartida, amigos. Os personagens, eles são muito cativantes. E eu gostei de todos os personagens logo de cara. Logo no primeiro episódio. Eu já tava apaixonada por todo mundo. E eu já tinha decorado o nome de todo mundo. Quando no segundo episódio eu já decorei o nome de todo mundo. Significa que a série é muito boa. O Lucifer, nem preciso falar, né. Que ele é engraçado, irônico, lindo. O tipo de personagem que eu gosto. A Maisie, que é a minha preferida. Ela é incrível. Ela é um demônio que foi pra terra junto com o Lucifer. Ele, tipo, ela é a melhor personagem. Que eu acho que deveria aparecer bem mais. Por favor, me conte aí se na segunda, terceira temporada ela vai aparecer mais. Porque pra mim ela é a melhor pessoa dessa série. Até o Anjo, o irmão do Lucifer. Que eu não sei pronunciar o nome dele. Eu sei o nome dele. Ah, mas Daniel. Acho que é isso. Ele é um fofo. Eu sei que parece que colocam ele pra gente odiar. Mas eu, de verdade, eu amei o personagem. Eu acho que ele dá toda a graça do negócio e tal. Porque você fica pensando, quem será que é o vilão? O Lucifer ou o Anjo? O Daniel. Vi que muita gente odeia. Gente, desculpa, mas eu não consigo odiar essa pessoa. Teve só um ou dois episódios que eu tive um rancinho da cara dele. Mas passou rapidinho. Ele é um chuchuzinho. E eu gostei bastante do personagem. Chloe, confesso que ela foi a que mais demorou pra eu gostar. Eu achei ela um pouquinho sem sal no começo. Eu achava ela um pouquinho sem gracinha no começo. Mas ela foi ficando interessante com o passar dos episódios. E eu também gosto dela agora. Mano, até a filha dela, Trixie, é uma criança impressionante. Ela é maravilhosa. Ela é fofa. Que eu também queria que aparecesse mais. É muito legal ver a menininha toda apaixonada pelo Lucifer. Aí ela vai abraçar ele assim. Ele fica, sai pra lá. Sai pra lá. Eu acho muito fofa ela. A primeira vez que ela viu o Lucifer. Cara, eu morri de dar risada. Ela pergunta o nome dele. Ele fala, Lucifer, né? Ela, tipo, o diabo. Adorei. Ah, e eu ia esquecendo. Eu também tenho a psicóloga linda. Que ela é incrível. Eu amo aquela mulher. Já teve algumas séries que eu assisti com ela. Ela fez Suits. Ela já apareceu em Friends também. Tem várias séries que ela já fez. E eu gosto muito da atriz. E eu gostei bastante também da personagem. Então, se você ainda não assistiu o Lucifer. Pode assistir tranquilamente. É uma série que não dá medo. É uma série mais engraçada do que suspense. Eu achava que ia ser uma série super assustadora. Sobrenatural e tal. Mas não. É mais uma série de investigação criminal mesmo. Então, não pense que você vai assistir uma série sobrenatural e tal. Tipo, Shadowhunters eu acho que tem mais caçadores, anjos e demônios do que Lucifer. Sério. Então, se você tem esse mesmo pensamento que eu. Achando que é uma série sobrenatural. Que é uma série sobre isso. Não vai com tanta sede a pote. Presta bem atenção. Que é mais uma série policial mesmo. Agora, alguns spoilers que eu queria comentar com vocês. Que já assistiram a série. Ou com vocês que não se importam com spoiler. Coisas que estavam meio óbvias pra mim. Que o anjo Amanedio Amanedio Aman... Não sei falar o nome dele. Que ele ia ficar com a mesa. Tava muito, muito, muito na cara. Eu achei esse fato um tanto quanto bizarro. Eu ainda não consegui deixar tantas coisas que eu acredito de lado. Então, anjo transando com o demônio foi uma coisa meio estranha pra mim. Foi meio bizarro. Mas ok. Tava muito óbvio que isso ia acontecer. E ele também, de alguma forma, ia acabar ficando do lado do Lucifer. Era muito óbvio. Ali no final, quando a mãe do Lucifer foge do inferno, né? A gente já vê. Não sei se é isso que vai acontecer na segunda temporada. Mas pelo menos é isso que eu deduzi. Que ele vai ficar do lado do Lucifer. E os dois vão querer pegar a mãe dele pra levar ela de volta pro inferno e tal. Então, ele e o Lucifer trabalhando juntos. Era uma coisa que eu já esperava que ia acontecer. Eu tô falando que é óbvio aqui. E eu nem sei se isso vai acontecer mesmo. Mano, aquele episódio que a Chloe atira no Lucifer. Porque ele tá pedindo. Tava muito, muito, muito na cara que ele ia se machucar. Porque eles vão enrolar até o último pra Chloe descobrir a verdade sobre o Lucifer. Então, muito óbvio isso. Eu imaginei, sim, que ele ia se machucar. Porque tava tão na cara. Tão na cara naquela coisa. Que eu fiquei, tipo, ah, tá. E o Dan atirou no Malcolm? Ok, não sabia desde o começo. Mas ali naquela cena que a Chloe encontrou uma chave. E aí, ali, ela já deduz. Um policial que atirou no Malcolm. Mano, ali eu já deduzi que era o Dan que atirou nele. Então, quando desvendaram, quando mostraram que realmente foi ele, não foi surpresa pra mim. Mas a surpresa pra mim foi ele ter se entregado no final pra salvar a pele do Lucifer, né. Então, isso mostra o quanto o Dan é fofinho. Que ele atirou no Malcolm mesmo pra proteger a Chloe. Então, esse finalzinho foi surpresa pra mim. Mas o fato dele ter atirado, muito óbvio. Foram todos os crimes que tava muito na cara. Quem matou, quem não matou e tal. Ah, foi a esposa que matou. Ah, foi não sei o que. Só um que me confundiu bastante foi que morreu o cozinheiro lá, sei lá. E aí, eu achei que era o filho dele. Mas, na verdade, não foi o filho dele que matou e tal. Então, esse me confundiu bastante. Mas os outros estavam um pouquinho na cara pra mim. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu gostei bastante de Lucifer. Eu vou fazer uma maratona aí. Achei a segunda e terceira temporada. Me preparar pra quarta. Mas era uma série que eu gostei bastante. Porque é o tema que eu gosto. Mas, como eu disse, me surpreendeu de outra forma. Porque eu tinha a expectativa de ser uma série sobrenatural. E acabou me decepcionando este fato e tal. Mas não deixa de ser uma série boa. Então, pode assistir tranquilamente que eu indico. E eu volto aqui pra falar com vocês as minhas considerações finais dessa série. Depois de assistir a segunda e terceira temporada, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vai dando aquele like aí, tá bom? E também me siga nas redes sociais. Porque eu estou sempre lá falando com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!